Música O Ecoville e Bacabal é o empreendimento que mais cresce em nossa cidade Por se tratar de um loteamento totalmente planejado, você vai encontrar a melhor estrutura Já temos um ecoparque que já é tradição aqui na cidade de Bacabal, da visitação da família e tudo mais Tá bem? Agora vocês tem facilidade na aquisição dos últimos lotes ainda disponíveis Mas se você quiser apenas a chave da sua casa, não quer se preocupar em fazer a construção da mesma Aqui você vai encontrar diversas opções O loteamento tá crescendo e muito em nossa cidade Muitas pessoas já construíram a sua residência E você, tá esperando o que? Então visite nossos estandes de venda que é pra você adquirir o sonho da sua casa própria O Ecoville e Bacabal deseja a todos os clientes e amigos um feliz Natal e um próspero ano novo Cheio de realização e a realização da casa própria Música